A paz do Senhor Jesus! Quem está feliz com Jesus ainda, a glória a Deus não importa. Fica ligado, fica ligado, fica ligado. Assim! Cadê o povo do glória? Será que já chegou? Já está aqui! Cadê o povo do júbilo? Será que já chegou aqui? Cadê o povo do júbilo? Cadê o povo do júbilo? Se arramba, se arramba, queco Se adiga, se adiga, queco Se afura, se afura Aleluia, amém Era só um ensaio pra ver se vocês já estão ligados Amém Quando eu disser, se arramba, todo mundo pra frente assim Se adiga, todo mundo girando E se afuna, todo mundo procurando assim Amém Assim Se arramba, se arramba, queco Se adiga, se adiga, queco Se afuna E o que? Se arramba, ainda ensai Se arramba, queco Se adiga, queco Se afuna Ok Agora já estamos ensaiados Já estamos ensaiados Posso ouvir um glória a Deus? Já estamos ensaiados Ok, vamos lá de novo Agora vamos, Mateus Vamos, Mateus Vamos, Mateus Se anocheço A queco Afana Anocheço A queco Pra frente Se arramba, se arramba Queco Se adiga, se adiga Queco Se afuna Queco Ninguém é igual a Jesus Sou igreja Ninguém é Mais uma vez Ande, prof Andei Não Gira, gira Girei Não Procurei Ninguém é Andei Segue Segue Não Gira Girei Girei Não Procurei Procurei 1, 2 Tira Prando Yeah Não 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 Cessa 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 Cadê o povo da comunidade O que? O que? Se arramba Queco Chica Se adiga Come in Se afuna Queco A queco Ninguém é Ninguém é Ninguém é Ninguém Ninguém Todo mundo pra frente Mandei Segundo não vi Tira eu tirei Eu aguento não vi Procurei Procurei Ninguém é igual Andrei Andrei Girada Girada Procurei Procurei 1, 2 1, 2 Tira eu peço Esa Acelera 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 1, 2, 3 Come Shai Shiki 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 Um, dois, cinco, cinco Sub-ambista, sub-ambista Sub-ambista, sub-ambista Apulcreada Sub-ambista, sub-ambista Segunde, seguí, seguí Pra esquerda, pra esquerda Pra direita, pra esquerda Aleluia Ninguém é andei Gira, ri, segre Procurei Andei Gira Procurei Ninguém Jesus é muito bom, é bom Jesus é muito bom Jesus é muito bom Jesus é muito bom Elepo Yeah Oh Oh Elepo 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 Uma salva de palmas vem forte Mais forte para ele Mais forte para Jesus Toda hora e toda glória seja dada Ao nosso Deus